A despedida do mês de agosto, mês em que sentimos a maior presença do vento, foi de muitas brincadeiras no Parque Municipal. Os alunos do Colégio Junqueira se divertiram com a família. Na cultura popular, a gente conversa com as pessoas mais antigas, eles falam, né, na roça, e aí em agosto tem o vento, tem isso, e eles já se preparam para essa época. E a gente foi se distanciando da natureza e perdendo essa conexão com a hora, né, agora é isso, agora é aquilo, e as crianças brincam na escola, cantam as músicas, os brinquedos são todos preparados para o vento. Então, marca a época, e além disso, é uma conexão com a família, né, que cada vez mais a gente tem buscado isso, porque se existe realmente uma relação de confiança entre a escola e a família, o desenvolvimento dessa criança está garantido, porque a escola e a família estão olhando na mesma direção. Observar a natureza, brincar com os brinquedos e acessórios que foram confeccionados pelos alunos e seus familiares em uma oficina. Lembrar das brincadeiras antigas da infância e aproveitar o tempo com os filhos. É porque os pais participando, eles criam também essa vontade de estar aqui, né, o ano passado os pais estavam soltando pipa, eles perceberam que eles tinham perdido o jeito, falaram que passaram vergonha, então assim, ó, esse ano eles já treinaram, já estão com as pipas compradas, a gente nem precisou falar, então, é, tá resgatando um pouco dessa infância também dos pais, né, é um momento que a gente também vive a infância, porque brinca com eles. Eu acho que, hoje em dia, né, cada mais, nós estamos vendo que isso está se acabando, né, essas brincadeiras, esse momento em família, né, a correria do dia a dia, e eu acho super importante a escola trazer isso, porque assim a gente tem um contato maior com os filhos, né, podemos mostrar para eles aquilo que nós vivenciamos, as brincadeiras que nós brincavamos quando éramos crianças, porque hoje em dia eles não têm acesso a isso, então eu acho muito importante. Ah, porque é importante, né, ter um momento com a família, um momento reunido, para a gente poder ter mais contato, poder conversar, trocar umas ideias, né, foi um dia muito gostoso. Então, João, a gente, né, que teve uma infância de brincar na rua, de correr, soltar pipa, jogar bola, né, é importante a gente passar isso para os nossos filhos, né, ainda mais hoje que eles estão numa geração de que a tecnologia é tão influente na vida deles, resgatar isso é muito bom, para poder ter esse momento de lazer, de correr, brincar, pular, né, faz parte da infância deles resgatar isso daí. Passar isso para eles, uma coisa que a gente viveu e que foi tão marcante nas nossas vidas, e eles estão podendo fazer a mesma coisa, com certeza, num futuro, vai ser muito gratificante eles terem essas recordações. É a autonomia, é a vivência, é o acolhimento, né, a participação da família, e para eles é muito importante isso, né, e eles ficam esperando o ano inteiro para estar acontecendo esses eventos, né. É, essa comunidade mesmo, é a escola junto com a família. Além das brincadeiras, a manhã de sábado foi marcada pela roda rítmica, e também um delicioso piquenique. Muito legal, porque tem um monte de pessoas, porque tem muita amizade. Hoje é um dia legal, estou aproveitando muito com meu pai no parque. Adorei a festa dos ventos. Eu acho muito legal que a escola, ela faz várias festas, né, para as crianças, principalmente para elas brincar, e eu acho muito legal isso. Eu vou soltar a pipa agora, todo mundo preparando as pipas, para já já a gente poder soltar. Eu gostei muito da festa dos ventos, me diverti muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto